Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Brito. Eu sou a Mariana Ferreira. E nós fazemos parte da equipe de linguagens da Rede Cromos de Ensino. E hoje nós vamos falar sobre os possíveis repertórios para a redação do Enem 2020. Esse tema nos trouxe muitas possibilidades de repertório. Uma das áreas de conhecimento que poderíamos citar seria a literatura. Aqui a gente poderia falar do conto machadiano ou alienista, do livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, e do livro Holocausto Brasileiro. Além disso, uma outra área de conhecimento que a gente poderia falar seria a filosofia e sociologia. Nela, nós poderíamos citar a ideia do Byung-Chul Han com a sociedade do cansaço e a sociedade do desempenho. Outro repertório possível seria Fato Social de Durkheim. Mais um repertório dessa área seria a ideia, a história da loucura por Foucault. E, por fim, o Thomas Hobbes, quando ele fala sobre a necessidade de o Estado garantir o bem-estar social. Esse tema também nos trouxe várias possibilidades na área cinematográfica. Uma delas era o filme Coringa, de 2019. Outro que nós poderíamos usar é o filme brasileiro Nise, Um Coração da Loucura, ou então o filme da Disney, Divertidamente. A gente poderia falar também sobre o documentário Holocausto Brasileiro, que aborda sobre o ocorrido em Barbacena, que também a gente pode usar lá na área da literatura como um livro. A gente poderia trazer também a definição de saúde pela OMS, ou então falarmos sobre a Agenda 2030, em específico o Objetivo 3, Saúde e Bem-Estar. Outro conhecimento que nós poderíamos trazer para a nossa redação eram dados estatísticos, notícias, ou então algum conhecimento de mundo. Por exemplo, o ocorrido com a participante Raíssa Barbosa, lá na Fazenda 12. Com isso, a gente tem certeza de que os nossos alunos da Rede Cromos de Ensino estavam mais que preparados para falar sobre esse tema, assim como o conhecimento que eles tinham sobre muitos desses repertórios abordados aqui. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigada. 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 Obrigado.